Se eu tivesse ficado olhando para o espelho e vendo o Martinelli como vítima, você pode ter certeza que eu não tinha chegado até aqui. Não tinha chegado até aqui. Em todos esses 17 anos, a única vez em que eu falei para Deus, Deus, não estou aguentando mais, não dou conta mais, se o Senhor não resolver essa situação, me leva, porque eu não estou dando conta mais, foi em 2011. Foi a única e última vez que eu me coloquei nessa situação. Deus, não dou conta mais, não vale a pena. Não aguento mais sentir dor, não aguento mais viver nessa situação. E aí eu me coloquei de vítima mesmo. Falei, não sei porque eu estou aqui, não sei porque eu estou passando tudo isso, porque é essa oração que você faz. Deus, eu não sei porque, olha, tanta gente ruim e olha o que eu estou vivendo. Essa oração do vitimista. Eu não sei porque tudo isso é assim. Eu sou certo, eu dou dízimo, eu vou na igreja, eu canto os hino, eu até choro. Eu falo com o Senhor o dia todo, e por que eu estou vivendo isso? A única vez que eu fiz isso foi em 2011, porque a situação era realmente terrível. E aí eu falei para Deus, Deus, não aguento mais sentir dor. Não aguento mais. Maio de 2011.